Como esperado, foi divulgada a primeira imagem e as primeiras informações da nova operação Crystal Guard. Essa que será a 23ª temporada do Seed. Eu já testei a nova operação e eu tô bem ansioso em compartilhar algumas coisinhas com vocês. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí embaixo que isso ajuda demais o feedback positivo do canal. Esse vai ser um vídeo bem rápido, mas muito informativo pra você. E com esses breves lembretes feitos, vamos pro vídeo de hoje. Bom galera, antes de qualquer coisa, o desafio do traje do Vigil do Extraction já está disponível. Concluindo 5 partidas do evento especial, você desbloqueia ele, incluindo a skin da SMG-12 também. Só que o ponto que eu só fui reparar após alguns de vocês mencionarem, é que esse é um pacote exclusivo pro Vigil do novo Rainbow Six, e não para o Seed. O único kit que realmente será dedicado ao Seed vai ser o da Nômade mesmo, que começa na próxima quarta-feira dia 17 e vai até o dia 24 de agosto. Infelizmente não serão dois kits especiais, mas ao menos mais um desafio do novo evento está disponível agora mesmo. Completando 5 partidas do evento sazonal, você desbloqueia também, automaticamente, esse Alpha Pack. Mas não será um Alpha Pack extra da coleção, e sim um amuleto universal pra todas suas armas no formato do Alpha Pack desse evento. Pegadinha, né? Mas enfim. Nessa última terça-feira a Ubisoft anunciou, como esperado, a nova Operação Crystal Guard do Seed, ou Operação Guarda Cristalizada em português. A identidade da temporada segue uma parada meio Daft Punk, mas isso combina bastante com a identidade da Operadora por si só, que como os vazamentos já tinham revelado, presta atenção, não tô falando nada, é vazamento, é a USA. Eu não posso explicar por que combina exatamente por enquanto, mas essa identidade combina demais com a Operadora que sim, é essa do teaser. A USA, como os vazamentos já anteciparam, deve ser uma nova atacante croata, que possui uma espécie de escudo implantável transparente. Testando, eu posso antecipar que foi bem surpreendente como a USA funciona, mas por razões contra-atuais, óbvio, vamos deixar pra falar disso depois. A nova temporada será revelada nessa próxima segunda-feira, dia 16, durante o primeiro dia de Six Major. Sim, era esperado que eles fossem revelar durante a final, no dia 22, porém, na final, eles vão apresentar alguma coisa relacionada ao novo Rainbow Six Extraction. Eu não sei se eles vão explicar o porquê o jogo foi adiado pra 2022, ou se vão transformar o jogo em virtual play, eu não faço a mínima ideia, porém, dia 22, eles vão fazer esse painel na final, e pra eles terem tirado a revelação da nova temporada da final, deve ter algum motivo muito grande. O Major do México vai acontecer dos dias 16 a 22 de agosto, e quase todas as equipes já estão confirmadas e garantidas. Inclusive, amanhã, na quinta-feira mesmo, as equipes brasileiras já começam as viagens pro local do camping. Então, vamos torcer pra mais uma vez o Brasil ser representado com chave de ouro. A tabela de jogos já está disponível e vocês estão acompanhando por aí. Novamente, aqui no Brasil, teremos transmissões simultâneas, tanto no R6 Sports BR, quanto no R6 Sports BR 2. Ambos os canais estarão com os drops de Alpha Packs competitivos habilitados. E como vocês viram aqui no canal, as recompensas da Alibi e do Blitz foram adicionadas à coleção dos packs. Então, além de todas aquelas skins passadas, mais oito itens foram adicionados, incluindo uniformes, headgears, skins de armas e amuletos desses dois operadores também. Logo mais eu volto aqui pra gente comentar a respeito de mais algumas novidades, mas por enquanto, eu quero saber de vocês se você está ansioso pra esse Major e principalmente o que você espera ver na nova temporada, que se tudo der certo deve chegar durante as duas primeiras semanas de setembro no jogo. Fica atento que a nossa cobertura da Crystal Guard está apenas começando. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serduqueira e esse foi mais um vídeo do canal G6Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo. E até mais, galera. E até mais, galera. E até mais, galera. E até mais. E até mais, galera.